oi amigos da King Gamers blog Matheus King Gamers e e hoje eu vou falar um negócio para vocês é eu tô jogando aqui King The King of Dragon é um ótimo jogo e depois eu vou fazer vídeos dele bem o que eu vou falar é que é que meu canal já faz um ano que ele existe desde o primeiro vídeo que eu vi aqui que foi do Donkey Kong Country é o tempo passou rápido nem percebi o tempo passou na verdade o Donkey Kong Country não foi o primeiro vídeo que eu vi foi o Sonic 3 & Knuckles e então é isso né e também eu vou falar e não tem aquele canal que eu enviava músicas então agora transformei ele agora vou deixar aqui canal para tutoriais isso mesmo é porque aqui já faz tempo que eu na verdade esse canal era para tutoriais também mas eu não tava com vontade então eu pensei em criar aqui canal de tutoriais e o meu primeiro tutorial será do lunar mágica quem não sabe o lunar mágica que é o programa que dá para você editar as fases do Super Mario World aí eu vou explicar o que eu sei lá eu vou falar também como colocar novas músicas porque tem muito pouco tutorial de luna mágica e eu vou e eu vou fazer e também eu vou falar das futuras dos futuros detonados que eu vou fazer né é o Donkey Kong Country 2 que eu tava fazendo que eu tô fazendo que já faz muito tempo que eu enviei é eu enviei do ano passado em em outubro eu acho então já faz muito tempo então aí depois eu fiz o segundo vídeo o Donkey Kong Country 2 só que ele ficou mais de 30 minutos e ia demorar bastante para enviar aí eu refiz o vídeo e ficou com menos de 30 minutos mas ele ficou com esse mas ele ficou grande do mesmo jeito e eu vou enviá-lo talvez nessa semana e no fim de semana mas eu não garoto nada e sobre os futuros detonados que eu irei fazer é eu tô pensando Eu sou no Super Mario Bros. 3 e no Sonic The Hedgehog, mas o Super Mario Bros. 3 eu vou deixar para depois. Porque já faz tempo que eu não jogo e eu esqueci algumas coisas. Então eu vou jogá-lo e depois eu vou fazer o detonado dele. E o Sonic The Hedgehog? Eu vou fazer o Sonic The Hedgehog e também o Donkey Kong Country 3. Depois que acabar o Donkey Kong Country 2. Para recompensar todo esse tempo que eu perdi. E também eu vou fazer vários vídeos do Donkey Kong Country 2 para terminar logo o detonado. E também o próximo é o Plants vs Zombies. Eu acho que eu vou fazer ele. Porque eu já zerei, né? Ele é um ótimo jogo. Eu recomendo vocês baixarem também. E também eu agradeço aos 100 inscritos que eu tenho agora. Obrigado. Então eu vou finalizar o vídeo e depois poder untar o dragão. O dragão de 3 cabeças. Que eu acho que é a Hydra, né? Então vamos lá. Tome. Nada. Esse jogo aqui eu recomendo vocês usarem o Easy pessoal. Porque... Esse jogo aqui é muito difícil. Muito difícil mesmo. Demorei muito para zerar esse jogo. Afinal esse jogo é curtinho, pessoal. Dá para vocês zerarem em um dia. Um dia mesmo. É... Vocês podem zerar no máximo duas horas. Mais ou menos eu acho que é uma hora que você terminar esse jogo. Ele é rápido de zerar. E quando eu trazer esse jogo no meu canal. Eu acho que em dois partes já termina... É... O detonado. Então... Acho que ele também vai ser um dos futuros detonados. Mas... Vamos ver, né? Shave of Hydra. Vamos lá. Vá meio que mais depois. Não. Não, não. Não, não. É... Eu vou deixar no link da descrição o meu canal. De tutoriais. Né. E talvez... quando eu vier esse vídeo vai ter... A introdução feita. Né. e e também eu depois desse vídeo eu vou fazer o tutorial é tudo na página é muito sem dúvida é de vou criar comer e enviar músicas para o Super Mario World afinal foi difícil de eu descobrir como faz isso mas eu achei um tutorial bom depois eu vou eu vou fazer um tutorial aqui mas primeiro eu vou fazer um tutorial de como editar as duas fases depois vou falar como editar o mundo né e como trocar as músicas do Super Mario World é do próprio as próprias músicas do Super Mario World mesmo né é para você colocar uma música lá para tocar é não é as músicas que você colocou novas né é do próprio Super Mario World e aí depois eu vou ensinar isso é depois disso eu vou ensinar com é customizar músicas para você colocar no Super Mario World e por enquanto é isso que eu sei do lunar mágica bom era isso que eu quero mostrar para vocês pessoal não se esqueça de clicar no gostei dá um favorito e se inscreva no meu canal vou para o meu blog para saber mais volto para a minha fanpage e o canal de animações meu canal de tutoriais blog do Donkey Kong 4 4 e o desenho com pau então é isso pessoal até mais tchau e comenta fui